E aí galera do canal, beleza? Bom, voltando aqui ao Gano com Watch Dogs 2 E bora continuar as missões principais aqui Temos todo o material que DedSec coletou na intercepção da Galilei Um cacetão de coisa boa! Eu já escolhi uma oportunidade boa pra gente Parece que a campanha de reeleição do deputado Truz Está recebendo apoio logístico do Invite Isso é estranho E ilegal É sim, por que não doar o dinheiro? O Invite tem anos de dados coletados Essa merda vale muito mais que dinheiro Por que apoiar o idiota como o Truz? Cara, não sabe nem a diferença entre o Charm e o Funk? Bom, vamos zoar ele, quebrar umas janelas, ver o que ele faz Isso, provocar uma reação, forçar ele a aparecer Vamos anunciar Marco, você acha que você pode dar uns tapas nele por nós? Eu tenho uma coisinha pra ele Eu vou fuder com aquele outdoorzão com a cara de idiota Mandar uma mensagem clara E eu vou ferrar com o financiamento de campanha E eu vou cagar a mídia social do cara Eu vou fuder com o site dele E eu vou fuder com os anúncios online dele Eu vou tomar mais um gelinho Ai, caralho As suas liberdades só são protegidas por uma democracia forte Mas os interesses corporativos estão calcando suas eleições A sua gigante favorita das redes sociais, Invite, sabe tudo sobre você E está manipulando o seu feed para moldar sua opinião de acordo com os interesses Estão enganando você, para que volte a vantagem desse, deputado Mark Truss O Invite tem a ferramenta de controle popular mais poderosa já criada até hoje Defenda a democracia Ajude a derrubar o Invite Empreste seu poder de processamento baixando o nosso leque E junte-os para os três mascarados, deputado Truss Junte-se a nós Somos o Dead Cell Grafitar o Outdoor Eu odeio grafitar, velho Vamos lá, né Fazer o quê? Ai, ai Vou pegar um carrinho mais ou menos Não tem, né Ah, que bosta Não, sai aí, vai Não, não chama nada não Não deixa o tempo Nossa Beleza Outra operação agora? Ah, moleque Vou terminar essa aqui primeiro, aí eu vou lá Bom, deixa eu ver onde que é, mano Ah, pertinho Eu nem vi o tanto XP, deixa eu ver 32.400, ah, pouquinho Ah, pouquinho Poster principal, né Vamos ver Podia pegar uma moto, sei lá Alguma coisa melhor que isso aqui, mano Carro velho da porra Bom, vai dar um jeito de subir nessa porra aqui, né Espera aí Espera aí Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra mim Mano, eu vou subir aqui, velho Sério Isso dá muito medo Imagina se a Blume globaliza o CTOS Ah, tá Em terra de ninguém Onde o governo vai usar o CTOS contra o povo deliberadamente Seria uma catástrofe Um verdadeiro pesadelo E provavelmente é um plano em andamento E aí, como vamos fazer Deixa eu descer, deixa eu descer Aí, peraí, peraí, carai Nossa, ficou mó estranho esse aqui, hein Beleza, moleque Agora eu coloco aqui Já era Boa Boa O que mais não tem essa etapa só, né Não vai ser foda Sobe Vamos dar uma zoada aqui Que merda, velho Vamos ver Ai, carai Ele vai saber que estamos na dele Isso mesmo Tem uma equipe do DeadSec trabalhando nos outros painéis do Truss Show Enquanto isso, preparei uma carga para colocar no servidor do Invite Me encontra fora do Invite e eu te encomo Claro Claro A gente se vê Claro A gente se vê Espera, peraí, 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 peraí Não vaza não, vaza não Fiquei Sai, agora Fiquei Fiquei Segura as brisas Segura as brisas Segura as brisas E aí, mó Tudo caralho Terminar essa missão que eu comecei agora, né Bom trabalho, Naldor Queríamos uma reação Conseguimos uma reação É? Pegamos um e-mail do Truss para os capangas dele Ele tá muito puto Tá tentando passar uma lei contra grupos Com a capacidade de revelar diretivas e ações proprietárias Somos nós Parece mesmo que alguma coisa me invite a querer É em parte um motivo de ajudar em Truss Você vai ter que hackear o escritório da CEO Ah, Mary Katzkill E? Aqui tem um exploit para abrir uma backdoor para os servidores Mais um, SP? Já tenho tantos que dá para abrir uma loja Só não me venda esse aí Puto, vou de escritório de novo Nossa Sabe, da última vez que eu estive aqui As coisas não foram bem Foram terríveis, na real É É, mas a juiz Aumentaram a segurança por conta daquilo A propósito Ah, mas que ótima notícia Que maravilha, hein Oh, beleza Sério? É Eu sou dele Bom Ficar a chave de acesso logo Caralho, você tem que se pôr aqui logo, mano Ah, meu Deus Seu animal Ah, meu Deus Dê o animal Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vou curar alguma coisa Coisa! Aliás, tem que ser manual, né? Foi, mina. Acho que não dá ruim isso dar uma pancada, não sei não, né? Será que dá? Ah, tem um mano aí ali em cima. Foi mal, mano. Pera aí, deixa eu entrar por aqui, vai. Beleza. Pronto, vem pegar aqui, filho da puta. Caralho, quase me giu. Maravilha. Mais um aqui eu já vou fazer. Vamos aí. Aí, beleza. Vai, Marcos, caralho. Fone grampeado. Vamos gravar todas as conversas dela. Pegar tudo o que ela disser. Fechar aqui pra não dar ruim. Vai pra sala dos servidores e instala o backdoor. Já tô nessa. Calma aí, tá? Um emprego rápido para todos os empaters. Os nossos projetos precisam ser super secretos, né? Todos os nossos amigos. Então, se alguém perguntar o que estamos fazendo, mesmo familiares ou amigos, não podem saber de nada. Nem mesmo o que vocês não podem contar. Diga, eu não gosto de falar de trabalho. Me mudem aqui assunto pra esporte, sei lá. Mesmo se continuarem perguntando. Obrigado a todos. os caralhos agora estão nos saindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vixe, caralho. Aê, tem a porra de um hacker aqui Putz, Fernandes, agora me deu uma moiada, calma ai Nossa, moiou Se esses filhos da puta vêm aqui, eu to fodido Vou ter que ir rápido Vai, 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 vai Fala que não me ache Posso entrar, ah, por aqui né Ah, por aqui só Acho que eu vou fazendo coisa errada ali, ah Cheguei Oh, caralho Explosão é foda Caralho Pera ai, deixa eu dar uma Pera ai que eu tenho que dar uma arrumada nisso aqui Pra cá, pra cá, certo Pra cá dá certo Agora aqui 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 Putz, não abriu aqui né Agora eu troco Oxa Oxa, vasca Ah, vai, 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 vai Ah, deu certo Não, caralho Não, caralho Vai, 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 vai lá Agora tá certo do outro lado, deixa eu ver agora tá certo ixi cara abriu aqui ó, não, não abriu bom, aqui aqui ainda tá certo bom, agora falta o do outro lado ah tá, é só virar aqui eu espero aí ó agora eu tenho que arrumar isso aqui beleza agora vamos ver o que que tá faltando tá faltando um só agora é só virar aqui aí ó isso aí moleque maravilha hum parece que merda tão usando um bellwether porra a bruma tá por trás de tudo isso ah cara, tão manipulando as pessoas pra votarem no truss sabe de uma coisa deve ser fácil refaturar isso contra o truss ah, genial manda ver agora não é só virar aqui agora não é foda velho faloo ahahahahah ninguém me viu eu vou dar uma motinha aqui tem uma ali na frente foda essa porra é muito grande velho mas tá suave cadê ele cadê a conversinha e ver o que que eu tenho que fazer agora tá legal? tô fora Josh tá trabalhando no algoritmo do nivate pra foder com o truss e um dos outros candidatos tá fazendo campanha na frente da prefeitura melhor encontrar vocês aí ligado igual tem que voltar pra onde? ah, na prefeitura? deixa eu ver onde isso que é ah, ali perto tá bom pertinho dá pra continuar fazendo nossa eu juro que a mota é muito dura, velho nossa hahaha tá louco, tem um evento dessas horas na prefeitura, de noite? e as empresas de Big Data são gêmeos em separar você dos seus dados você sabe a Teresa Moretti parece ter chance se o nivate conseguir, nenhuma eleição é segura o Bell Ever pode influenciar todos os eleitores no país e o truss vai ser o cara dando cobertura pra eles por isso é tão importante não esqueça de te contar o deputado truss tá sofrendo nas pesquisas e o nivate tá pirando ai ele tu tem que ouvir o que a gente gravou sério é o truss falando com a AmericaXKill CEO do nivate da pra fazer alguma coisa tá tudo dando errado vamos nos encontrar tenho algo que vai resolver as coisas ah, que ótimo nos encontramos na minha cobertura melhore a segurança e nos vemos lá muito obrigado Larry vamos manter tudo secreto eu vou gravar o que tá acontecendo e usar contra eles vou ajudar que sua carruagem abarta senhor oh, eu é que agradeço o Rancho também é muito trouxa mano ah, o Rancho vai querer ir comigo mano nossa, que bosta ai vamos carro velho que você me traz Rancho eu pesquisei um pouco o lugar tá cheio de câmeras a gente pode usar elas pra descobrir câmeras pra quebrar a segurança deles você sabe disso hum, então agora, nossa uma das poucas coisas que o povo tem você sabe quem vai estar rastreando os padrões de voto claro, por que não rastreariam caralho velho o carro dança muito mano não consigo parar olha eles controlam todo o tráfego sabem tudo sobre todo mundo e como tirar vantagem das pessoas então achei uma missãozinha que eu tô querendo fazer vamos ver se é ela eu acho que é né sei lá, vamos ver ah não porra, não é que não ali embaixo velho bora, bora, bora Rancho nossa foi mal hein não, não, não vai dar tempo não pera, corre, corre, corre vai Rancho oh porra pronto ai como que eu vou fazer pra entrar aqui agora é normal do caralho você matou a minha presa você ah tem um negócio acho que é por ser por ali acho que eu tenho que entrar por ali mesmo né acho que é por aqui meu gol ah beleza ah não, 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 volta, volta, volta é aqui eita que surpresa é surpresa parece até que cagou nas calças não é bem assim agora você e a senhora quer dizer que eu prometeram eu nunca lhe prometi nada, Marco a promessa é papo de criança em 5 anos, Mark chantagem, escuta eu sei eu queria ter arranjado alguma coisa melhor, mas o clichê sempre funciona bem o estado é mais liberal com atos sexuais do que com o uso de drogas, Mark eu sou um deputado federal resumindo a ópera, Mark, meu amigo seus números estão despencando e não podemos aceitar isso e a hora do plano B você se lembra do plano B, não lembra? e aqui estão os diagramas se tiver interessado achei que o seu programa é me reeleger não, milagres são para perdedores, Mark você não quer ganhar por si só? se alguma coisa der errado lembra? fica de boca fechada diferente do que fez nessas fotos de novo desculpa por elas na próxima vai ser melhor ha peraí, deixa eu subir aqui não conseguimos entrar nem vê-la dentro eu vou ter que ir até lá tem que ter evidência do que está rolando tô em cima do edifício ao lado dá pra chegar na cobertura por aqui tem um monte de lindache caí nossa, esse bagulho besta coisa besta o bagulho fica mexendo demais tá bom, vamos fazer o que? vamos começar de novo, né? esse inferno lindache filho da puta com vontade de colocar uma bomba nesse desgraçado derrubar essa porra para de mexer ô desgraçado sobe aí ô filho de uma puta deixa eu subir essa porra logo bagulho não pode mexer que já tá tombando só vai, deixa eu parar aí vai, senão vai dar ruim de novo só que o grande subiu lá em cima, velho e aí, grande vai, mano vamos cair olha só isso dá pra ver toda a cidade daqui tem um montão de gente lá fora, cara um montão de gente é... se fodendo, né? eles nem sentem só dormente isso é muito foda você sabe que vai ser uma puta briga transformar eles em gente porra é tá bom, cara acha evidência eu monto a estratégia de fuga pish eu acho pra alguém dar cheia até o que eu tenho que fazer bom bom vamos começar, né? vou dar esse blindaste tomara que essa porra não vire, velho beleza aqui eu já consegui agora o segundo passo é subir lá em cima vamos lá aqui eu já consegui zoado tem mais uma como que eu vou pegar aqui e desce pô, aqui e desce cuidado pra não cair, Marcos caralho chegando também já o que que tem aqui? não tem porra nenhuma ai aiu caralho pronto chamou o elevador Quase que eu usei o hack de desligar tudo Vamos ficar esperto com isso aqui Se der ruim eu uso a arma Ah, tá pertinho, achei que ia ficar mais longe do lugar pra acionar Tá pertinho Vai, 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 vai Boa Aí, agora é só subir Bom, acho que daqui dá pra mim voltar depois, né Maravilha Aí, Setara, tô pronto pra entrar Toca uma música da hora aí Vou colocar o meu também Preciso abrir ter aquela chave, mano Chave de acesso de LBT Opa, peraí, então já moio Vou ter que dar um jeito de descer aqui Deixa eu ver quantos guarda tem Bom, parece que tem um só Uma guarda Tem um tiro, velho, não posso errar Hum, moio, acho que já notaram, quer ver? E aí, deixa eu ver Como é aí? Olha aí Olha aí Olha aí Esse baguinho lá Caralho Eu sei Bora, 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 abre, 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 o porra, entra Marcos, carai Beleza Esse carrão aqui, velho Cadê o inimigo que tá ali, ele não pode deixar ele vivo não Senão ele vai chamar os outros Pronto Se não ele vai chamar os outros é meio embaçado, né É, agora tem que dar um jeito de ficar escondido O bagulho agora é ficar com os caras levinho ou deixar quieto? Vocês vão vir e vão ir por aqui Por esses lados aqui Por aqui acho que não dá Opa, estão vindo já Fugiu da cobertura Vou fugir, nossa, porra Vou pegar isso aqui Falou, filho Nossa Ai Putz Nossa, fudeu Rapaz, que doido, mano Deixa eu dar um jeito de descer sem morrer aqui A isso Consegui Acabei com o carro também, velho Deixa eu pegar esse carro aqui E vazar Putz, vou ter que voltar pra onde, mano? Nossa, que área gigante, velho Beleza Beleza Mano, que porra Eu preparei uma tirolesa pra você sair daí Ah, é? Bom, obrigado Você tenta ajudar o que você ganha Jesus Ai, caramba Bom, completando essa missão pelo menos Eu acho que terminou, né? Vamos ver Nossa, vamos ver quantos mil que ela vai me dar Ah, será que terminou? Sei lá Vamos ver Marcos Temos um plano B deles Eles vão atrás das máquinas de voto Máquinas de voto não são bem protegidas? Elas só protegem os dados depois do voto Com os dados do invite Podem ignorar cétulas antes do eleitor puxar a alavanca Josh, descobri onde eles passam as máquinas Ele tá te esperando fora de Fort Point Fort Point? Tô indo lá Ah, e Marcos? É melhor levar alguns explosivos Tava torcendo por isso Haha Bom, galera Então eu vou terminando por aqui O projeto não terminou a missão Eu vou continuar no próximo vídeo, beleza? Então Bom, se gostou Deixa aquele like maroto pra ajudar E se inscreve no canal aí, beleza? Então é isso aí, então Valeu Falou e Até o próximo vídeo